Até novembro, no Distrito Federal, é realizada a segunda etapa do projeto Soldado Cidadão. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Defesa, que investe na capacitação profissional de jovens que prestam o serviço militar. A habilidade com as panelas e a intimidade com os temperos virou profissão bem-sucedida para Paulo Henrique. O gosto pelo ofício surgiu em 2006 no curso de gastronomia dentro do quartel da Marinha, no projeto Soldado Cidadão. Eu digo para todo mundo que a Marinha me deu uma profissão. Além de servir, eu aprendi a servir as outras pessoas através do alimento. Em 17 anos de criação, o programa Soldado Cidadão já atendeu 255 mil jovens em todo o país. E só este ano já foram investidos mais de 3 milhões de reais no projeto, o que possibilitou capacitar aproximadamente 4 mil militares. Esse projeto tem um índice de empregabilidade muito alto. Em torno de 70% dos militares que fazem a qualificação, ao darem baixa, eles conseguem emprego. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, até novembro, cerca de 300 militares vão participar de forma voluntária e gratuita dos cursos. Com isso, serão 700 jovens capacitados pelo projeto no DF em 2021. O Soldado Cidadão do Ministério da Defesa conta com a parceria do Sistema S, Senai, Senac e Senat e Institutos Federais. Com isso, eles realizam cursos como agente administrativo e isso aí será de grande importância para eles, para futuramente poderem ingressar no mercado de trabalho, pós servir a força. O instrutor de mecânica garante que aqui o aluno adquire bastante conhecimento para enfrentar o mercado de trabalho. Ele já sai aqui com a bagagem, para que no momento que ele entrar no mercado de trabalho, ele termine de ser lapidado e possa, de fato, se tornar um profissional completo. O recruta Augusto está no curso de hidráulica, já de olho no futuro, ao deixar a farda. O curso dos que eles disponibilizaram para a gente, acho que seria aquele que mais me beneficiaria aqui fora, tanto depois que eu saí do Exército, futuramente, quanto na vida paisana mesmo, normal em casa, se eu precisar arrumar alguma coisa.